Oi gente, tudo bem com vocês? Vamos precisar de 2 xícaras de chá de polvilho doce ou azedo, tanto faz, dá o mesmo resultado. 1 ovo, 40 ml de óleo de coco ou qualquer tipo de óleo. 1 colher de café cheia de sal, cheia mesmo, tá gente? Para dar o ponto na nossa massa, vamos usar o leite quentíssimo, fervente, tá? De 240 ml, achei. Dessa forma, a gente vai escaldar a nossa massa. Nossa massa já está escaldada. Vamos acrescentar 150 gramas de queijo no saremo. Vou acrescentar um pouco mais de leite, já está frio, tá gente? Para dar o ponto da nossa massa. O ponto da nossa massa. Retirar pedaços. Vamos abrir. Enrolamos. Simplesmente isso, tá? Simplesmente isso. Vamos levar para fritar com banha de polvo. Se vocês não tiver, vocês usam o óleo novamente. Vocês colocam os biscoitos na gordura fria. E quando vocês forem assar novamente, vocês colocam, deixam a gordura esfriar. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada a todos. Até o próximo. Fica uma delícia. Olha só, gente. Até mais. E aí E aí E aí E aí E aí